Eu sei que eu jurei te amar, eu jurei ficar Eu jurei que eu nunca ia te abandonar Mas me perdoe, eu falhei Eu sei que eu jurei te amar, eu jurei ficar Eu jurei que eu nunca ia te abandonar Mas me perdoe, eu falhei Amor, você errou demais Você me maltratou demais Sei que agora vai querer voltar atrás Mas que pena, já não quero mais Amor, você errou demais Você me maltratou demais Sei que agora vai querer voltar atrás Mas que pena, já não quero mais Pode fechar a porta, pode queimar minhas roupas Esqueça que um dia minha boca beijou a sua boca Vou embora e não volto nunca mais Não adianta, amor, você correr atrás Pode fechar a porta, pode queimar minhas roupas Esqueça que um dia minha boca beijou a sua boca Vou embora e não volto nunca mais Não adianta, nem chorar, se humilhar, correr atrás Amor, você errou demais E o chance é Deus O moral de Rui Bahia Amor, você errou demais Você me maltratou demais Sei que agora vai querer voltar atrás Mas que pena, já não quero mais Amor, você errou demais Você me maltratou demais Sei que agora vai querer voltar atrás Mas que pena, já não quero mais Pode fechar a porta, pode queimar minhas roupas Esqueça que um dia minha boca beijou a sua boca Vou embora e não volto nunca mais Não adianta, amor, você correr atrás Pode fechar a porta, pode queimar minhas roupas Esqueça que um dia minha boca beijou a sua boca Vou embora e não volto nunca mais Não adianta, nem chorar, se humilhar, correr atrás Mais Você não tá falando sério Eu não quero acreditar no que estou escutando Será que é um pesadelo? Me belista se eu estou sonhando Tá rolando interferência Não dá pra entender O sinal está falhando Me diz aonde está você Eu vou sair daqui voando Ligou a sobrar só pra dizer Que a nossa história acabou O amor era um bônus que eu tinha no seu coração Terminou, terminou O crédito acabou, não deu Pra retornar a ligação Acho que você não tá bem Tá brincando com meu coração O crédito acabou, não deu Pra retornar a ligação Acho que você não tá bem Tá brincando com meu coração Essa é demais E o chance deles O moral de Rui Bahia Você não tá falando sério Eu não quero acreditar no que estou escutando Será que é um pesadelo? Me belista se eu estou sonhando Tá rolando interferência Não dá pra entender Não dá pra entender O final está falhando Me diz aonde está você Terminou, terminou Ligou a sobrar só pra dizer Que a nossa história acabou O amor era um bônus que eu tinha no seu coração Terminou, terminou O crédito acabou, não deu Pra retornar a ligação Acho que você não tá bem Tá brincando com meu coração O crédito acabou, não deu Pra retornar a ligação Acho que você não tá bem Tá brincando com meu coração O crédito acabou, não deu Pra retornar a ligação Acho que você não tá bem Tá brincando com meu coração O crédito acabou, não deu Pra retornar a ligação Pra retornar a ligação Acho que você não tá bem Passou um trote pro meu coração O 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 meu coração Quando cê pediu pra terminar Quase que eu falei até que enfim Pedi dedo no olho pra chorar E por dentro querendo rir Aí foi o suficiente pra inventar Que eu sofri feito maluco por você E na madruga não parava de ligar Falar a verdade é que eu não quis te atender A melhor sensação que eu já senti Foi ver que nem doeu e eu te esqueci Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro e perguntar nome depois Quando cê pediu pra terminar Quase que eu falei até que enfim Meti dedo no olho pra chorar E por dentro querendo rir Aí foi o suficiente pra inventar Que eu sofri feito maluco por você E na madruga não parava de ligar Falar a verdade é que eu não quis te atender A melhor sensação que eu já senti Foi ver que nem doeu e eu te esqueci Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro e perguntar nome depois A melhor sensação que eu já senti Foi ver que nem doeu e eu te esqueci Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro e perguntar nome depois Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro e perguntar nome depois Como é que cancela Aquela ligação que me deixou sequela Depois que atendeu eu perdi a razão Não era sua voz que atendeu do outro lado Quando percebi seu novo namorado E o outro lado da cama já estava ocupado E aí já era Como é que cancela Como é que cancela Pra quem digitou o número do amor da sua vida E quase infartou com aquela voz desconhecida Olha o que aconteceu Na vida dela o desconhecido Na vida dela o desconhecido Agora sou eu Na vida dela o desconhecido Na vida dela o desconhecido Agora sou eu Não era sua voz que atendeu do outro lado Quando percebi seu novo namorado E o outro lado da cama já estava ocupado E aí já era Como é que cancela? Como é que cancela? Pra quem digitou o número do amor da sua vida E quase infartou com aquela voz desconhecida Olha o que aconteceu Na vida dela o desconhecido Agora sou eu Pra quem digitou o número do amor da sua vida E quase infartou com aquela voz desconhecida Olha o que aconteceu Na vida dela o desconhecido Agora sou eu MESA PRA DOIS MESA PRA DOIS No restaurante chique Vinha um chileno Na entrada o servite Toda cheirosa Fez até penteado Batom vermelho E vestido colado Ela passou a noite sorrindo e falou Que eu tava lindo Queria que a noite fosse inesquecível E foi Foi nosso jantar A luz de adeus Nossa despedida de cação Ela terminou se derramar em uma lágrima Eu ainda não Digeri esse final Foi nosso jantar A luz de adeus Nossa despedida de cação Ela terminou se derramar em uma lágrima Eu ainda não Digeri esse final Tá engasgada aqui em aquele tchau MESA PRA DOIS No restaurante chique Vinha um chileno Na entrada o servite Toda cheirosa Fez até penteado Batom vermelho E vestido colado Ela passou a noite sorrindo e falou Que eu tava lindo Queria que a noite fosse inesquecível E foi Foi nosso jantar A luz de adeus Nossa despedida de cação Ela terminou se derramar em uma lágrima Eu ainda não Digeri esse final Foi nosso jantar Na luz de adeus Nossa despedida de cação Ela terminou se derramar em uma lágrima Eu ainda não Digeri esse final Tá engasgada aqui em aquele tchau Tá difícil entender Que te perdi Que te perdi Não consigo imaginar Outro em meu lugar Vou beber pra não chorar Até me acostumar Vou beber pra não chorar Até me acostumar Até me acostumar Eu vou me embriagar Vou encher a cara Vou ficar maluco É por causa dela que eu sou do mundo E essa paixão não quer curar Eu vou me embriagar Eu vou me embriagar Vou encher a cara Vou ficar maluco É por causa dela que eu sou do mundo E essa paixão não quer curar Tá difícil entender Que te perdi Que te perdi Não consigo imaginar Outro em meu lugar Vou beber pra não chorar Até me acostumar Vou beber pra não chorar Até me acostumar Eu vou me embriagar Eu vou me embriagar Vou encher a cara Vou ficar maluco É por causa dela que eu sou do mundo E essa paixão não quer curar Eu vou me embriagar Vou encher a cara Vou ficar maluco É por causa dela que eu sou do mundo E essa paixão não quer curar Eu vou me embriagar, vou encher a cara, vou ficar maluco É por causa dela que eu sofro muito E essa paixão não quer curar Eu vou me embriagar, vou encher a cara, vou ficar maluco É por causa dela que eu sofro muito E essa paixão não quer curar E essa paixão não quer curar E essa paixão não quer curar Eu sei que sou um pouco complicado, sim, eu sei, é Sei que você me quer do seu lado, mas só de te olhar eu sei Você tá com medinho, né? Medo de ser feliz, é, vai ser feliz é lei Não, 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 não vai fazer mal pro coração Vai ter qualidade e muito amor na relação, sim, sim Você vai viver sorrindo assim, tim, tim Um brinde a esse amor, não, 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 não vai fazer mal pro coração Vai ter qualidade e muito amor na relação, sim, sim Você vai viver sorrindo assim, tim, tim Um brinde a esse amor da gente, que a gente sente Que vai dar pé, que se não der, a gente tenta diferente Só fica só bem da gente, te levar, leva pro dente Que marão, hein? A gente tenta diferente, só fica só bem da gente Te levar, leva pro dente Que marão, hein? Sei que sou um pouco complicado, sim, eu sei, é Sei que você me quer do seu lado, mas só de te olhar eu sei Você tá com medinho, né? Medo de ser feliz, é, vai ser feliz é lei Não, 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 não vai fazer mal pro coração Vai ter qualidade e muito amor na relação, sim, sim Você vai viver sorrindo assim, tim, tim Um brinde a esse amor, não, 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 não vai fazer mal pro coração Vai ter qualidade e muito amor na relação, sim, sim Você vai viver sorrindo assim, tim, tim Um brinde a esse amor da gente, que a gente sente Que vai dar pé, e se não der, a gente tenta diferente Só fica só bem da gente, te levar, leva pro dente Que marão, hein? A gente tenta diferente Só fica só bem da gente, só fica só bem da gente, te levar, leva pro dente Que marão, hein? A gente tenta diferente Só fica só bem da gente, só fica só bem da gente, te levar, leva pro dente Que marão, hein? Era pra você ter avisado que não queria mais, tava tudo acabado Ponto final e tudo bem, ninguém machucará ninguém Mas seu corpo quis correr o risco e foi se aventurar, mergulhou no perigo Deixando um coração partido, planos e sonhos destruídos Isso não dá pra aceitar, não se pode brincar de amar Pode tentar espregar pra tirar o perfume da outra Pode chamar propaganda, marcar limpar toda a sua roupa Com água, água e sabão pra tentar esconder sua culpa Se pode limpar tudo, mas a sua consciência tá suja Pode tentar espregar pra tirar o perfume da outra Pode chamar propaganda, marcar limpar toda a sua roupa Com água, água e sabão pra tentar esconder sua culpa Se pode limpar tudo, mas a sua consciência tá suja Ela tá suja Arcaça e os CDs Era pra você ter avisado que não queria mais, tava tudo acabado Ponto final e tudo bem, ninguém machucará ninguém Mas seu corpo quis correr o risco e foi se aventurar, mergulhou no perigo Deixando um coração partido, planos e sonhos destruídos Isso não dá pra aceitar, não se pode brincar de amar Pode tentar espregar pra tirar o perfume da outra Pode chamar propaganda, marcar limpar toda a sua roupa Com água, água e sabão pra tentar esconder sua culpa Se pode limpar tudo, mas a sua consciência tá suja Pode tentar espregar pra tirar o perfume da outra Pode chamar propaganda, marcar limpar toda a sua roupa Com água, água e sabão pra tentar esconder sua culpa Você pode limpar tudo, mas a sua consciência tá suja Ela tá suja Música Música do meu parceiro Aladinho Eu apaguei as nossas fotos do meu celular Do que de chip pra você nunca mais me ligar A casa já está à venda, eu vou me mudar Até a cama e o travesseiro eu já mandei queimar Desfiz de tudo que um dia pudesse lembrar A melhor parte aqui já tem outra no seu lugar Mulher bandida igual a você Merece um grande castigo Eu sei que mesmo longe vou saber Está pagando o que você fez comigo Sabe o que eu te desejo Que sofra, que chore Que a dor te suforme De saudade passe a madrugada acordada Sabe o que eu te desejo Que o seu coração Estremeça de paixão Que ande embriagada com a maquiagem borrata Que dos seus olhos desçam lágrimas com gosto de ressaca Eu apaguei as nossas fotos do meu celular Do que de chip pra você nunca mais me ligar A casa já está à venda, eu vou me mudar Até a cama e o travesseiro eu já mandei queimar Hoje o teu cheiro impregnado iria me lembrar A melhor parte aqui já tem outra no seu lugar Mulher bandida igual a você Merece um grande castigo Eu sei que mesmo longe vou saber Está pagando o que você fez comigo Sabe o que eu te desejo Que sofra, que chore Que a dor te suforme De saudade passe a madrugada acordada Sabe o que eu te desejo Que o seu coração Estremeça de paixão Que ande embriagada com a maquiagem borrata Sabe o que eu te desejo Sabe o que eu te desejo Que sofra, que chore Que a dor te suforme Que a dor te suforme Que de saudade passe a madrugada acordada Sabe o que eu te desejo Que o seu coração Estremeça de paixão Que ande embriagada com a maquiagem borrata Que dos seus olhos Desçam lágrimas com gosto de ressarca Que dos seus olhos Desçam lágrimas com gosto de ressarca Vem debaixo aí do seu nariz De um ser infiel Você deu casamento amor No ar de mel Bem debaixo aí do seu nariz Eu vi seus dias Estando infeliz Infeliz Existe traição que a gente não consegue superar Uma ação de doer Outra ação de matar E essa traição só chega Pra nos machucar E quem já foi traído Jogue essa mão pra cima E quem já foi traído E quem já foi traído Vamos ali beber Um vaso da esquina Um dia você vai encontrar Um novo alguém pra te amar E o meu refrão é como dor Ai, 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 ai Eu sei que você tem o seu valor Ai, 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 ai Eita Existe traição que a gente não consegue superar Uma ação de doer Outra ação de matar E essa traição só chega Pra nos machucar E quem já foi traído Jogue essa mão pra cima E quem já foi traído Vamos ali beber No vaso da esquina Um dia você vai encontrar Um novo alguém pra te amar E quem já foi traído E quem já foi traído Jogue essa mão pra cima E quem já foi traído Vamos ali beber No vaso da esquina Um dia você vai encontrar Um novo alguém pra te amar E o meu refrão é como dor Ai, 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 ai Eu sei que você tem o seu valor Ai, 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 ai E o meu refrão é como dor Ai, 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 ai Eu sei que você tem o seu valor Ai, 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 ai Tô mal, tô tão mal Depois que eu nasci foi Sintatial me deu fama de voz Comprei gás enxovado Bebê Que eu sonhei tanto em ter Tô mal Não levanto nem pra tomar Mãe O trabalho eu acabei largando Os boletos existem Sem chegar A luz tá pra cortar Sabe o fundo do poço Eu tô lá Vem, vem Se eu E nem que eu venda tudo Se eu virar manguaça Eu vou pegar esse seu coração Digendo e tomar com cachaça Se eu virar gracudo Eu vou fumar esse seu coração De pedra Nem que eu venda tudo Se eu virar manguaça Eu vou pegar esse seu coração Digendo e tomar com cachaça Se isso não matar Saudade mata Sucesso do Irmão Thierry Estourado no Brasil Interesse da música Arte M Divulgações O Moral de São Paulo Tô mal Não levanto nem pra tomar banho O trabalho eu acabei largando Os boletos existem Sem chegar A luz tá pra cortar Sabe o fundo do poço Eu Vamos cantar bem forte comigo Vem, vem Se eu virar gracudo Eu vou pegar esse seu coração Se eu virar gracudo Se eu virar manguaça Eu vou pegar esse seu coração Digendo e tomar com cachaça Se eu virar gracudo Eu vou fumar esse seu coração De pedra Nem que eu venda tudo Se eu virar manguaça Eu vou pegar esse seu coração Digendo e tomar com cachaça Se isso não matar Saudade mata Que gostou pode fazer barulho Ela tem vinte aninhos Cedo desiludiu E trabalha na esquina da minha rua De top e shortinho Ela vem de carinho Pra uns caras Que ela nunca me viu Tudo por causa de um mala Se vergonha na cara Que enganou Essa pobre coitada Eu quero ela pra casar Depois de um banho O passado O povo importa Oh, Tiffany As vinte eu passo aí Se você aceitar Eu vou tirar você da rua Oh, Tiffany Você foi mulherão Das porra Ele Porra nenhuma Oh, Tiffany As vinte eu passo aí Se você aceitar Eu vou tirar você da rua Oh, Tiffany Você foi mulherão Da porra Ele Porra nenhuma Tudo por causa de um mala Se vergonha na cara Que enganou Essa pobre coitada Eu quero ela pra casar Depois de um banho Você foi mulherão Da porra Ele Porra nenhuma Oh, Tiffany As vinte eu passo aí Se você aceitar Eu vou tirar você da rua Oh, Tiffany Você foi mulherão Da porra Ele Porra nenhuma Oh, Tiffany As vinte eu passo aí Se você aceitar Eu vou tirar você da rua Oh, Tiffany Você foi mulherão Da porra Ele Porra nenhuma Eu vou tirar você da rua Eu vou tirar você da rua Eu vou tirar você da rua Joguei as nossas fotos na lixeira Pergunte-se e depois esvaziei Não tive coragem Tô vendo sempre que me bate saudade Tô evitando os lugares pra não te ver Tô rejeitando os convites pra beber Me dói falar em beber Beber era como eu chamava você Meu coração clonou meu chip E só pra te avisar Se essa noite eu te ligar Não atenda Se acaso de madrugada Chegaram por volta pra mim Ah, guiaram-me Ah, guiaram-me Dizendo ainda eu te amo Alguém que sabe que eu te perdi Ah, guiaram-me Ah, guiaram-me Tô evitando os lugares pra não te ver Tô rejeitando os convites pra beber Me dói falar em beber Beber era como eu chamava você Meu coração clonou meu chip E só pra te avisar Se essa noite eu te ligar Não atenda Se acaso de madrugada Chegaram por volta pra mim Ah, guiaram-me Ah, guiaram-me Dizendo ainda eu te amo Alguém que sabe que eu te perdi Ah, guiaram-me Ah, guiaram-me Se acaso de madrugada Chegaram por volta pra mim Ah, guiaram-me Ah, guiaram-me Dizendo ainda eu te amo Te amo, te amo Alguém que sabe que eu te perdi Ah, guiaram-me Ah, guiaram-me Chama Fua Assento News Ponto Nerd Alô Amor O que você não me atendeu Já tava mó preocupadão O seu pivete quase morre do coração Amor Já fiz o corre pra te ver Juntei a grana da passagem Contando as horas pra gente matar a saudade Oh bebê, gosto mais de você do que de mim Do que de mim Oh bebê, gosto mais de você do que de mim Canta comigo, canta comigo, vem Oh bebê, gosto mais de você do que de mim Do que de mim Oh bebê, gosto mais de você do que de mim Antes de você eu era do mundão Gratidão, minha princesa Mudou minha cabeça, só me fez crescer Mata fé no que eu vou dizer Oh, bebê, gosto mais de você do que de mim Do que de mim Oh, bebê, gosto mais de você do que de mim Fiz vale no saco Alô, por que você não me atendeu? Já tava mal preocupadão O seu pivete quase morre do coração Amor, já fiz o corre pra te ver Juntei a grana da passagem Contando as horas pra gente matar a saudade Oh, bebê, gosto mais de você do que de mim Oh, bebê, gosto mais de você do que de mim Oh, bebê, gosto mais de você do que de mim Do que de mim Oh, bebê, gosto mais de você do que de mim Antes de você eu era do mundão Gratidão, minha princesa Mudou minha cabeça, só me fez crescer Mata fé no que eu vou dizer Oh, bebê, gosto mais de você do que de mim Do que de mim Oh, bebê, gosto mais de você do que de mim Vem comigo, vem comigo, vem Oh, bebê, gosto mais de você do que de mim Oh, bebê, gosto mais de você do que de mim Você lhes perdeu O amor partiu e nunca mais ligou Você me complicou, usou, fugiu com a minha paz É assim, só ilusão, a sina de quem ama e se entrega a paixão Destinos que se atraem pra desencontrar Segredos que se escondem pra tudo acabar Você desperdiçou o amor, partiu e nunca mais ligou Você me complicou, usou, fugiu com a minha paz Foi assim, desilusão, a tua indiferença calou a paixão E os sonhos se perderam, não pude evitar Desejos se renderam pra nunca te amar Você desperdiçou o amor, partiu e nunca mais ligou Você me complicou, usou, fugiu com a minha paz Eu vou desafiar seu coração Você vai me procurar, não volto, não, não Vou te desafiar, provocação, não quero mais te amar Você desperdiçou o amor, partiu e nunca mais ligou Você me complicou, usou, fugiu com a minha paz Você desperdiçou o amor, partiu e nunca mais ligou Você me complicou, usou, fugiu com a minha paz Amair C.B. O Moral de Lagoa do Félix Anunciei o imóvel pela metade do preço Comissão de 40% Pra ver se eu vendo ligeiro Eu sem teto pedi Se nesse momento eu doava Pra não ter que pisar nesse chão que ela pisava Eu não posso mais viver onde fizemos planos Pra facilitar Tô dividindo em 300 anos Vem dizer essa casa Não fico mais um dia Nessa cama fria que a gente se amava Vem dizer essa casa Com tudo que era dela Com o quarto que a gente deixou a nossa cara Nos uniu de amor e afeto Agora é apenas quatro paredes e um teto O nosso uniu de amor e afeto Agora é apenas quatro paredes e um teto Acento News Ponto Net Eu não posso mais viver onde fizemos planos Pra facilitar Tô dividindo em 300 anos Vem dizer essa casa Não fico mais um dia Nessa cama fria que a gente se amava Vem dizer essa casa Com tudo que era dela Com o quarto que a gente deixou a nossa cara Nos uniu de amor e afeto Agora é apenas quatro paredes e um teto O nosso uniu de amor e afeto Agora é apenas quatro paredes e um teto O nosso uniu de amor e afeto Agora é apenas quatro paredes e um teto O nosso uniu de amor e afeto Agora é apenas quatro paredes e um teto Aô, paixão do Ida, menino! Ao vivo! RM Gravações Vamos cantar isso com a gente, vem! Eu não vou saber viver sem ti O mundo não tem razão pra mim Não me fale adeus, não vou ouvir Não vou aceitar o fim Não me complica, não faz assim Também não vai ser fácil pra mim Ensaiei tanto pra vir aqui Infelizmente é o fim Me diz aonde foi que eu errei Eu já sei E tem outro alguém Tentando atrapalhar nosso amor Calma, senta, não tem ninguém, não, não É pior, tente entender Eu não amo mais você Para, por favor, não vá Eu não quero te assustar Mas não dá pra continuar sem você Eu vou rezar por você Porque sei que vai doer Mas não dá pra continuar com você Eu vou chorar Eu vou chorar Fazer o quê? Vou lutar Lutar, lutar pra quê? Acabou Acabou Não acabou, não, não Acabou, sim Me diz aonde foi que eu errei Eu já sei E tem outro alguém Tentando atrapalhar nosso amor Calma, senta, não tem ninguém, não, não É pior, tente entender Eu não amo mais você Para, por favor, não vá Eu não quero te assustar Mas não dá pra continuar sem você Eu vou rezar por você Porque sei que vai doer Mas não dá pra continuar com você Eu vou chorar Fazer o quê? Vou lutar Lutar pra quê? Acabou Acabou Não acabou, não, não Acabou, sim Não acabou, não, não Acabou, sim Eu não vou saber Viver sem ti Louva, paixão E a senhora A rocha É com grande prazer te convido, minha amiga. Rogéria, obrigado pelo convite, Lírio, e o prazer a todo mês. Ainda tenho tantas coisas pra te dizer, que saber, você que sempre me ganha antes de me perder, vou fazer, em cada melodia e letra que eu vou escrever, com você. E cantarei bem bem, da lua cheia eu sei, uma saudade imensa. Tua bunda. Obrigado.